Como é que é malvindos? Aqui com vocês é rico fazeres meus amigos e sejam muito bem vindos como prometido ao segundo episódio do dia para vos compensar aquele atraso do meio-dia e voltamos novamente amanhã ao meio-dia ok amiguinhos e sejam muito bem vindos ao nosso primeiro caso do homicídio o caso do batom vermelho um grande obrigado a ti pelo magnífico apoio continua a apoiar esta série com aquele like que é muito importante tens o primeiro link na descrição para as peitas do rico maravilhosos vamos ver que raio de casa é este homicídio um assassinato vê-se aqui alguém que transporta uma mulher até aqui e que a assassina aqui e esta cara aqui parece-me conhecida não vos parece ser aquele detetive que está ligado será a máfia será não acho estranho seria muito estranho não era agora tipo o gajo se passaram para os homicídios e estarem metidos nisso bom bora vamos ver engraçado que as legendas voltam a ficar sempre mais pequenas mas não sei porquê o floyd acabou por se afastar e nós vamos ocupar o lugar dele será que ele era mesmo o floyd que nós vimos ali pelo menos bom vamos até o local tentar encontrar provas tentar perceber o que é que se passa investiga a cena do crime lugar os amantes suspeito do assassino e temos uma vítima do assassinato ok deixa me ver em termos de pessoas não temos nenhum suspeito será temos a vítima do assassinato que ainda não sabemos quem é temos que chegar ao local e temos um suspeito que é o tal de werewolf lobisomem bom ainda não temos ninguém vamos até lá e vamos tentar perceber o que é que se passa ficou combinado de fato queríamos ficar com este fato nos homicídios temos um novo fotinho como vocês veem e vamos a tal e temos um novo colega que me parece ser meio carracudo ok vamos ah antes disso deixa-me só vir aqui meninos não sei porque é que isso passa a vida a acontecer mas ok vamos deixar em normal que é o melhor porque senão a tela também fica muito grande né mas eu tenho que vir sempre fazer isto porque as legendas voltam sempre ao pequenino isso principalmente para quem vê no telemóvel ajuda a aumentar um bocadinho as legendas né ok ok pelos vistos Zé eu não sei porque mas se estás numa esquadra de polícia não comentares também a praguejar assim dessa maneira que eu tenho a impressão que vais lá passar a noite dentro mas ok tudo bem bom bora vamos ver o nosso primeiro caso vamos entrar dentro do carro ah temos um novo carrinho agora dos homicídios humm que nice bora 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 novo veículo nés super 600 gt bora ui ui riquezão bem lá bem vamos ver se todo mundo aparece já um crime aqui pelo meio e dá já apareceu cara olha fora bora 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 ck vai com o cara a vocês e cumbos plair millions produz bora onde eu isso te deixar deixando Galloway te deixando longe de um mal como você недавно fui compreende a parte contre1 para mim segresa se te deixa 25 milhões sobre como umente no Negra O que ele quer dizer o que é o que é o que é? O Dahlia. O Daily News veio chamar ele o que é 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 o que é? O que é o que é o que é o que é? Seis meses e milhões de pessoas que estão fazendo o que é, e nós temos nada. Você não acha que isso tem nada a ver? Não, eu não. 90% de murders são homestis, Phelps. Se alguém se for um homem com sua esposa, ele vai ser tão longe. Isso vai ser a mesma coisa. O que achas? Mas, cozinhar alguém em meio e deixá-los na rua, é uma uma. Por que tantas mulheres este ano? Porque da guerra. Deve saber isso. O cara consegue matar pessoas todos os dias em combate. Quando ele volta, ele está esperado de levar a libra da sua esposa, o que você acha que vai acontecer? É tão simples. Como eu disse, a maioria das vezes é. Bom, Zez, o que ele diz é que 90% dos crimes são passionais, ok? É principalmente este ano, porque há muita gente a regressar de guerra. E muitos dos soldados bem conturbados. Então acabam por descarregarem casa nas mulheres. Ou porque desconfiam que elas estão a... Que elas desconfiam que os estão a trair, ou algo do género e coisas do género. Bom, vamos tentar chegar à zona do crime. Estamos aqui a chegar e vamos tentar resolver este crime. O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? O que é que aconteceu aqui? Death Plunge? Zez, vais-te a mandar! Zez, vás morrer! Zez, agora é que temos o que vamos morrer! Você tem que ir lá, vire-me fazer a conversa, detecido. Eu sei muito desta coisa psicóloga. Vá na tela e encontro um caminho por lá. Ok, ok, ok... Vamos tentar apanhar o gajo por trás. É isso antes dele tombar. Suba para o telhado... Bora, bora, bora... Estou atrás, tipo... Porra, tu para gordite, corres para o cantarinho ainda! Eu quero! E aqui ele é um gajo honesto... Espera... O que??? Vamos tentar subir até lá acima. Eu trago-te lá comigo, Phelps. Vamos lá, Lightfoot. Sem desculpas, mas eu não quero que você se espalhar nos meus pés. Você é louco? O que você está tentando fazer? Eu me lembro do meu primeiro pés. Você poderia se espalhar com uma esponja. Eu... Isso é o que você queria? Eu não posso fazer isso. Eu só... Eu venho tranquilo, só... Eu preciso de ajuda. Por favor. Você tem que me pedir ajuda. Carro. Vai. Daqui já não saís. Nice. Bom, pelo menos é menos um body para pôr dentro do saco. Porque tudo que anda à nossa volta é só corpos. Temos a morgue empilhada de corpos. Não sei se vocês já se perceberam. Mas já nem há sítio e nem há canjelador já para pôr corpos. Bom, para. Bom, 740 crimes. Vamos fazendo esses crimes aleatoriamente. Bom, não comece a apitar. Só vou entrar no meu carro. Também essas gajas são malucas, né? Bom, para. Para. Nos cruzamentos convém ligar isso. Que é para ver se eles param. Que é para não haver barraco. Para. Vamos até lá. O que é que queres para aqui fazer rir? Queres clicar a gente, não? Olha só. O trabalho de mão funciona bem. Já reparámos, né, amiguinho? Bora, vamos virar aqui à direita na Figueroa. E vamos ver para onde é que nos vai levar a Figueroa. A Figueroa é aquela que nos leva lá abaixo até ao Pier de Santa Mónica. Não? Não sabes, amigo. Não sei. Não sei. Uma das coisas que eu fiz, que era suposto ter acontecido este ano. Que era quando eu fosse este ano à E3. Era alugar um carrinho para andar eu lá com o meu próprio carro, ok? Um Mustangzão daqueles bacanas. Um Muscle Car. Uma cena bacana. Desce para trazer conteúdo para vocês. E tentar ficar lá mais uns dias. Era essa a minha intenção este ano. Tentar ficar lá mais uns diazinhos para vos trazer conteúdo. Porque há muito conteúdo para vos trazer dos Estados Unidos. É brutal. Que tal. Adoro ir à aquela cidade. Adoro... Adoro ir à E3. É assim. Seria o meu terceiro ano. Infelizmente aconteceu. O que aconteceu para todos. Pá. E acabou por os eventos estarem todos cancelados. Se não. Daqui a mais uma semanita já estaria a ir para lá. E já estaria também a trazer novidades de jogos para vocês. Tanto da EA Play como do outro. Não vou. Não me leves a mal. Não vou. Senão nunca mais chego ao local do crime. Senão nunca mais eu chego ao local do crime. Aqui é longe para Catarinze. Pensei que fosse já aqui. Mas não. É longe mesmo. O crime é do outro lado do mundo? Ou como é que é esta situação? Ou como é que é esta situação? Porra. Com Catarinze meu. Nunca mais lá chegamos Zés. Bom é só ir à frente ali. Já se vê o Nexby. Se viras à frente. Se vais à frente. Se vais à frente. O que é que fazes? Paralho. Ui 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 ui. Tás a inventá-las. Tás rico. Tás a inventá-las. Tás o maior. Aia com Catarinze. Ele escorrega moeda. Os carros escorregam moeda. Sorry Zés. Sorry. Vem. Bom. Eu vou assarar um bocadinho para chegarmos à cena do crime. Senão a gente nunca mais lá chega. Nem hoje nem amanhã. Bom. Isto é mais acima. Isto é aqui no morro do lado esquerdo. Peraí Zé. Tás maluco? Bom. Chegámos. Chegámos. Vá. Chegámos ao local do crime. Vá. Bom. Vamos tentar falar com os policias aqui da zona. Para tentar perceber o que é que se passa. Tentar ver se há possíveis testemunhas. Eu devido muito que isto foi feito durante a noite. Mas ok. Vamos lá ver se és melhor falar comigo. Em princípio não. Ok. Obrigado. Vai-me lá levar. Deixa lá ver se está alguém diz alguma coisa. Eu tenho amigos que trabalham no examen. Como é que 50 dólares com o exclusivo? Ok. 50 paus para largar o exclusivo. Acontentarem-me comprar. Cenas que é para vender aos jornais. Levas-me lá acima ou não? É que ias me levar lá acima ou não? Pronto. Vamos lá. É um bocado longe. Por isso que talvez conversarás o passo. Não vi que digo eu. Não sei. Será que este vai falar alguma coisa? Não. Não vou falar nada. Chegamos ao local do crime. São 10 e 12 da manhã. Uou, uou, uou. Uou, calma contigo mano. Vocês querem vender manchetes. 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 Agora escrape. A cena é como é que deixa a comunicação social também entrar assim dentro da cena. O que é? A cena é que é um crime badalado e a comunicação social acham que é do tal caso da Dalí que é do lobisomem que anda a matar uma série de dinheiros. E aparece assim no D, já lá toda esquiscadora. Pronto. Tudo bem. Bom, temos aqui rastos de carro. Vamos tentar falar com quem? Calicus é fotógrafo? Não. Será que... Ok. Ok. Aham. Algumas problemas, mas... Nada assim. O lugar dos romanos. Vem para aqui para... Vocês percebem, não é? Ninguém distorbeu o corpo. Não, senhor. Nós acertamos aqueles repórteres vulture para que o Pinker e o coroner possam trabalhar. Estão esperando para falar com você. Vá para a casa e veja o que você veio. Ok. Quem é que está à nossa espera para falar conosco? Perceberam? São os repórteres? Não. Nada a ver, não é? Não tem nada para me dizer. Estás a pisar o sangue, velho. Vamos lá falar aqui com ele para ver o que é que ele me diz. O que agora? Primeira coisa, primeiro. É melhor falar com o patrulhão de reportagem e o Malco ou outros. Falar quem? Com quem? O patrulhão de reportagem? Como assim? Qual foi? Tinha mexeu no corpo? Não, senhor. Nós afastámos os jornalistas curiosos. Então o Pinker e o legista estão a trabalhar. Eles estão esperando para falar com você. Vai... Vai casa por casa e veja o que você mais consegue. Vamos por partes. Melhor falar com o policial que reportou e com Malka Rudders. Malka Rudders deve ser aqui o... Malka Rudders? Pelps? E o outro que reportou. Já falámos com ele. O Galloway está fazendo-me sentir bem-vindo. Eu acredito que ele está. A cena foi segura? O Tronman Hulahan se viu. Os efeitos pessoais dos víctimas ainda estão onde eles caíram. Ok. Vamos tentar falar lá com esse tal polícia, não? Antes de ver a cena do crime, não? E esse tal polícia estará a ônibus, és? Será que eu consigo passar aqui? Não, não consigo. Eu acho que já falei com ele, não? Não tem nada a ver, hein? Deixa-me lá ver aqui. Ok, bom. Eu falei. É a primeira pessoa com quem falamos quando chegamos à cena do crime, foi? É a cena de crime, não é? Não apenas se sentem lá e se sentem lá. É a cena de crime. Oh, respira, velho. Antes que eu ter tudo um guardanapo, zé. Mas esta pequenininha tremeu aqui. Quando estávamos aqui. Pode ter sido essa impressão. Bora. Bom, vamos começar a investigar a cena do crime, se não, nunca mais é sábado. Vou só dar aqui uns bancos. Olá. Isto não é nada. Isto é pipocas, sacos de pipocas. Bem, não há aqui nada. Pelo que me parece, aqui à volta não haverá nada. Digo eu. Ok. Temos aqui esta prova. Já vamos... Ui. Nada significativo. Ok. O que quero dizer que há sempre coisas escondidas que não foram encontradas pelo polícia que chegou ao local, ok? Normalmente o que o polícia faz não mexe, mas identifica cada prova, cada promenor. Puzzle ou parlor game. Ok, parece-me sempre um tipo de enigma. Parece-me fácil de resolver. Não é assim um bicho sete cabeças, não é, maguinhos? Ok. Propriedade de Club Bamba. Nova Spring. Nova pista. Por que roubar um isqueiro, não é? De mesa. Ok. Ok, deixa-me ver. Até agora temos aqui um isqueiro do Clube Bamba. Provavelmente temos que ir até ao Clube Bamba fazer perguntas se vimos o suposto homicida a sair de lá com a vítima. Tentar saber se nada foi atirado aqui para baixo, né? Tentar saber se nada foi atirado aqui para baixo, né? Porque, pelos vistas, há sempre algo que eu não consigo encontrar na cena de crime. Quero dizer que nem tudo está à mostra. Nem tudo que está à mostra. Ola? 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 Bom, vamos ver. Temos aqui um espelho que poderá ser da vítima, né? Ou um pente, neste caso uma escova. Não tem nada. E temos aqui a mala dela. Vamos ver o que é que poderíamos encontrar dentro da mala dela. Ok. O caso do batom vermelho. Parece muito novo. Não pode ser o que usado no corpo. Ok. Pelos vistos. Pelos vistos terá sido usado no corpo este batom. Ah, pera, 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 pera. Vi, vi, vi. Agarra outra vez. Será que conseguimos lá ir outra vez? Só para ver a marca do batom. Não sei se... Poderá ter alguma coisa a ver se não. Dava para ver, não? Classic... Classic Carmine de Cartels. Classic Carmine Cartels. Não sei se terá alguma coisa a ver se não. Mas depois vemos, né, amiguinho? Bom, deixa-me ver o que é que nós temos até o momento. Temos o chequeiro. Temos pegadas também de 41 e temos o batom. Batom Cartel Clássico Carmine. Novo. Encontrado na ousa da vítima. Ok. 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 E a caixa de fósforos do lado direito. Não parece ser conectado. Silvers? Calma, calma Zé. Vamos fazer parkour. Bom, vamos falar com o Medicologista. Este malhote não tem nada para nos dizer, está em? Eu acho que já falámos com o Medicologista. Ele falou do quê? E o Hullihan foi para onde, é? A causa da morte? Ou pode ser as maldias. Ela não foi desculpa. Ok. Os cortes parecem superficiales. Eu vou saber por certeza em uma hora. O que causou a maldição para a boca? Pode ser algo de um batom de base para um lago. Eu vou ter mais detalhes depois da autopsia. Ok. Temos que deixá-lo fazer a autopsia primeiro. O que é esta maldição? A maldição. Um reino, provavelmente. Assumo que foi tomado após morto. Quem a assassinou terá-lhe tirado os pertences dela depois de a matar. O que é que será que tem de tão interessante? O que é que será que tem de tão interessante? O que aponta para o Lumisão, hein? Ou diz-nos uma. Quem matou quer que sigamos um caminho diferente. De qualquer forma, eu vou fazer testes sobre o lip stick. Qualquer ideia do tempo de morte? A temperatura, eu diria que depois da noite. Eu confirmo com você depois. Podemos chegar ao Bamba? O homem pode morrer de foda-lhe. Bom, não temos grande hipótese. Se não ir até o clube Bamba. Só tentar perceber se viu a vítima sair ontem à noite. Mas de qualquer maneira falta-nos aqui qualquer coisa, Zé. Isto está-me a fazer confusão porque nos falta aqui qualquer coisa. Encontrar aqui qualquer coisa. A música continua, amiguinhos. O que me leva a crer que poderá ser a arma do crime que terá sido descartada não sei para onde. Porque normalmente, muitas das vezes, em pânico, os homicidas acabam por descartar a arma do crime no local. Ok? Para longe. Mas aqui não me parece porque já deixámos de ouvir música, não é? A música aqui volta. Não tem nada a ver. Não parece como nada. E vais deixar no mesmo sítio? Tudo bem. Viram? Agora a minha dúvida é... Será que poderá estar perto da zona do crime? Será que estará mais afastado? Será que estará mais afastado? Ui? Aha! Achas? Mas ele usou tipo uma arma destas caralças. Bom, como é que vai querer que faltam nos encontrar qualquer coisa? Aliás, este até se via bem. Não sei porquê. Para termos aqui esta música é porque falta aqui que encontrar qualquer coisa, amiguinhos. E a minha grande dúvida é se estará afastado da cena do crime. Se estará junto à cena do crime. Eu vou só dar um olhinho. Vou dar um olhinho ali por baixo, amiguinhos. Aqui por baixo do lado direito. Na esperança que exista aqui qualquer coisa, amig. Será que é este Zé aqui o gajo, o primeiro do crime? É este gajo que temos que ir conversar? Deixa-me só chegar perto dele. Não, não parece ser ele. E eu acho que quando a música desaparece já estamos fora do possível local onde poderá encontrar... Poderíamos encontrar provas. Tanto que já não existe música. Perceberam? Acho eu. Olha, aqui já há música. Também não é este. Falta-nos encontrar algo. Provavelmente a arma do crime, amiguinhos. Provavelmente a arma do crime. Estou com receio de termos deixado escapar qualquer coisa. Mas para aqui não é. Quando ele começa a correr assim rápido, não é? Tanto que o jogo está a fazer save atrás de save. Bom, pelo menos é lá para baixo. Não vê? Ele quando começa assim a correr muito é que já estamos fora da zona do suposto crime. Tem que haver ali algo que não encontramos. Bom, vou dar mais uma voltinha rápida à cena. Ah, mas eu acho que vai ser complicado encontrarmos o que quer que seja. Mas vamos dar mais uma voltinha rápida à cena. Aquele aqui corre rápido. Estão a ver? Aqui já não. Aqui está devagar tanto que já fiz aqui um save, ó. Será que está a arma do crime, meu? Pode até nem ser a arma do crime. Percebem, amiguinhos? Mas alguma coisa poderá ser. Eu quando vi aquele taco pensei, já encontramos a arma do crime. O que é que aquele taco tem tudo a ver, não é? Não, parecia. Era um pombo, pá. Porra. Bom. Não sei. Bom, deixa-me lá só dar uma voltinha rápida aqui. Uma última voltinha rápida e vamos sair daqui. Mas eu acho que me falta aqui qualquer coisa que não encontramos. Falta-nos aqui qualquer coisa que nós não encontramos, amiguinhos. Mas eu acho que já demos a volta aos arbustos todos. Pó, não nos falta dar a volta a mais nenhum arbusto, não. Bom, está tudo feito. Vamos tentar ir ao bar, meu. Não há muito mais a fazer. Tanto que já nem conseguimos falar completamente de ninguém. Bom, bora. Vamos desistir aqui desta zona. Vamos até ao bar ao bamba. Mas se a música continua é porque falta aqui achar qualquer coisa. Que eu não sei o quê. Agora, assim que vi isto pensei, já descobrimos a arma do crime. Primeiro foi outra faca, mas a outra faca não tinha nada a ver. Agora, esta tem tudo a ver, não é? Isso não pertence ao caso. Bom, não interessa. Bora. Vamos arrancar. Vamos tentar ir até... Vamos tentar ir até à zona do coiso, amiguinhos. Até ao bar e tentar fazer uma pequena investigação no bar e tentar perceber o que é que se passa. Bom, deixa-me lá ver então o que é que nós temos aqui até agora. Agora, temos pessoas... Temos supostamente a vítima. Aqui está ela. Não sabemos o nome dela ainda. É loira do sexo feminino, 40 anos, vítima de assassinato. Temos um suspeito do assassinato que não temos suspeito nenhum até agora. E em termos de provas, de pistas, temos o esquerdo do clube Bamba. Estamos apegados ao tamanho 41. Temos um batom. Temos uma escrita do corpo. O traumatismo e a joia desaparecida da mão dela. Ok? Em termos de localizações, temos uma localização que ainda tem o clube Bamba. Que é uma casa noturna frequentada pela vítima do assassinato. Bora. Vamos até lá. Siga. Agora, leva-me a querer que deixámos ali algo para trás. Mas pronto. Eu dei muita volta. Pá, porque eu fico sem perceber se a cena envolvente ao crime é a cena que está aqui perto. Se é mais afastada, se não é... Falámos com este Zé aqui. Falámos com este Zé aqui. Espero que os vejam o que estás buscando. Já estou a entrar em paranoia. Já estou a entrar em paranoia. Bora, arranca. Ficas ai? Vai, mestre. Estás a usar com a minha cara? Bora Por que que esse carro tá aqui? Bom, já estás a entrar em paranoia e estás muito longe da cena do crime, o que quer dizer que não possa haver pistas por aqui, ok amiguinhos? Bora O problema é como é que a gente sai daqui, Zez? É ali à frente, ok? Bora Mestre, vai! Da bocado estavas a correr que tem um doido Bom, vamos até ao... A werewolf? Por meu dinheiro? A copycat Não podemos ordenar. Precisamos trabalhar a evidência Você gostaria, não é? A grande cabeça para ligar na sua caixa. A cor da década. Você trabalha com evidência no BD case por seis meses e tem necks. Há uma diferença, Rusty. Oh, sim? Eu só comecei a trabalhar hoje. Ok, hotshot. O que mais é? A werewolf vem de volta, deixando-nos conhecido em um corpo? Ele tem uma coisa para poder. Poder contra as mulheres. Por que não poder contra a polícia também? Deixe-me terminar, Feltz. Um cara abriu a boca de novo depois de seis meses de estudo. Por algum oportunista que já está lendo sobre o BD pegue, ele vai se arrepender a arma e se dar uma boa. Isso não é totalmente fantástico. E o exemplo de que os parceiros podem ser o caso do lobisomem. É terrível para o policial. Há uma razão de que não conseguimos o filho de uma puta depois da morte de um corte morto. Foi eles, locustos. Onde você acha que o werewolf está agora? Ah, morto por sua própria mão. Estou estacionado em algum lugar com as forças armadas. San Quentin. Outra cidade. Outra país. Outra país. Quem sabe. Então, Phelps, eu entendo que você quer transformar isso em um grande caso. Mas não funciona assim, certo? Um caso vai vir e encontrar você. Não pode fazer algo que não. Entendeu? Então você não acha que o werewolf está continuando a operar na área de Los Angeles? Sem chance. Estava afastado. Bom, basicamente... Vamos embora. Bom, basicamente... O que me leva a querer é que o nosso parceiro não acredita que seja. Porquê? Porque já não soube falar do lobisomem há mais de 6 meses. Ok? Então ele acha que o lobisomem já saiu do país. Já andou. E está-nos a dar a dica do género. Novato. Não tens armado em novato. A pensar que vais já ter o teu primeiro grande caso da tua vida. Penseis falar dos jornais. E toda a gente falar de ti. Porque um grande caso vai ter contigo. E não és tu que o procuras. Por isso, não penses que isto é o caso do lobisomem. Porque não é. É só um copycat. O que é que é um copycat? É daqueles que alguns anos depois de um caso acontecer. Acabam por copiar, entre aspas... Acabam por copiar a forma de assassinato. Por isso é que chamam um copycat. Para dar a entender. Ah, o lobisomem está de volta. Mas não. É um copycat. É um gajo simplesmente a imitar. É o que o nosso parceiro acha. Bom, amiguinhos. Vamos terminar este episódio. A irmos resolver este crime. E no episódio de amanhã ao meio-dia. Começamos a ir ao bar. Logo. Assim que arrancarmos. Para tentarmos perceber o que é que se passa. Já viram que esta série vai ser uma série grande. Não quero jogar esta série com pressa. Quero ver cada cantinho de investigação. Quero falar com cada suspeito. E tiros? Caracel. E a tiros com caracel, meu. Isto aqui é um assalto ao banco? Este é o carro 11K. Estamos com a ajuda. Quem é tu? Cop-killer chute. Vamos nós atrás deles. Fácil falar, não é? Vamos nós atrás deles. Acena é que os gajos. Quero esperar para nós. Bora, 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 bora. Estes está a carpete já. Será que eu consigo entrar por aqui? Não? Não me parece, não Henrique? Já. Desce o barraco. Desce o barraco. Podia estar já à frente do gordinho e não. Estás armado em 10 barracas. Bora, bora, bora. Sobe, 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 sobe. Bom, limpámos o C1 que foi importante na minha opinião. Já estás é um bocado atrasado. Bora. O outro gordinho corre para um catarino, não é? Ai, já estão os tiros lá em cima. LAPD, desce a sua arma. O que aconteceu? Alguém percebeu ou não? É que eu não me disparei para ele. O que é que se passou? Será que o gajo acabou percebido em sangue? Alguém percebeu? Eu não percebi, Zés. Mas ok, acho que funcionou. Bom, mais uma pilha de corpos. Tá, mas eles estão aos tiros. O que é que vocês querem que eu faça? Querem que eu tire robossados para eles. E eles vêm buscar os robossados e eu algebro os gajos. Zés, se os gajos estão a mandar a bala para cá, eu tenho a mandar a bala para lá, Zé. Então, o que é que eu vou fazer? Bom, Zézocos, vais ficar por aqui. Espero que tenham gostado de mais um fantástico episódio. E desse lado, não se esqueçam de arrebentar com o like. É muito importante continuar aí com o vosso apoio. Comprometido, cá está o episódio das 18. Estamos com um novo caso em mãos. E nunca quero trazer um episódio maior do que 40 minutos. A ideia será isto. Será ver bem a cena do crime. Será perder mais tempo com os interrogatórios de maneira do género. Ela fez uma pergunta. O que é que eu faço? É mentira ou é verdade? Vamos ver as pistas. O que é que se passa com as pistas? Temos pistas para recorrubá-lo desta forma. Ela está a mentir. Disse que não tem um carro vermelho. E a gente tem a prova que temos um carro vermelho em nome dela. E a gente pumba. Estás a ver a ideia? Com calma para ver se conseguimos fazer um caso à profissional. A homicida. Porque este jogo tem muito mais do que andar a conduzir pela cidade ou andar aos tiros. Todo este jogo é toda uma magia à volta da investigação dos homicídios. E tudo, ok? De ser um polícia. Bom, para além dos mistérios que eu acho que ainda faltam aparecer. Aquele doutor que anda a drogar a cidade toda. O outro nosso colega que veio da guerra connosco que também anda para ir de um lado para o outro e que teve aquele contato com a máfia e a máfia quer limpar o sebo. E por aí fora. Não sei o que é que se vai passar. Desse lado. Vai que se é maravilhoso. Um grande obrigado a ti por estar aí diariamente. E a gente vê-se por aí. Aliás, vemos-nos amanhã no canal ao meio-dia. Com você, José Rico Fazeres. Até à próxima. E fui! Obrigado! Ha! E aí E aí